Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar a tag sobre o meu cabelo e contar um pouco das besteiras que eu já fiz nele. Ele tá molhado, sabe? Eu tenho preguiça, gente, de usar o cabelo. Primeira pergunta, qual o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? Meu cabelo é oleoso só na raiz, ele era mais oleoso do que isso, só que eu comecei a tomar anticoncepcional e isso ajudou muito, não só na oleosidade do meu cabelo, como na oleosidade da minha pele também. Dois, defina basicamente como é seu cabelo natural. Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado ou ralinho? O meu cabelo é liso e muito fino, então se eu saio com ele ou passo pela praia, por exemplo, bate um vento, ele embola muito rápido, então ele, quando eu chego em casa, é um tormento pra desembolar. Ah, eu não gosto de pentear o cabelo. Eu já tive o cabelo mais pesado, só que eu tava com os problemas de saúde que estavam causando queda no meu cabelo e ele caiu muito, gente, meu cabelo ficou muito mais ralinho agora. A sorte é que eu tinha muito cabelo. Três, qual é a cor natural? A cor natural do meu cabelo é castanho, escuro, mas todo mundo pensa que esse preto do meu cabelo é natural, porque eu tenho o olho puxado e aí acham que eu sou japa. Quatro, você tem algum tipo de química nos cabelos? Sim, eu pinto o meu cabelo de preto azulado, é com a tinta da Colestom. Cinco, o que você mais gosta em seus cabelos? A parte que eu mais gosto do meu cabelo é a praticidade que eu tenho com a franja, porque eu não tenho que ficar fazendo escova, senão não ia ter franja, eu ia deixar crescer, porque eu tenho muita preguiça. Se eu dependesse de fazer escova todos os dias, eu não ia fazer, não ia nem ter franja. Ia ficar com o meu testo aqui fora mesmo. Se como mais que eu pudesse fazer alguma modificação neles, o que seria? Eu deixaria as pontas do meu cabelo mais onduladas, sabe, pra dar mais volume, que às vezes eu acho ele ralo demais. Está planejando alguma mudança? Cortar, alongar, colorir ou alisar? Há algumas semanas atrás eu já cortei meu cabelo, então eu não estou planejando nenhuma mudança. O meu cabelo está igual cabelo de promessa, sabe? Eu tenho vontade de pintar meu cabelo de ruivo natural, mas eu não sei se essa cor ficaria boa em mim e também o preto azulado que eu pinto é muito difícil de sair. Eu teria que deixar meu cabelo crescer. Você acha que existem cabelos naturalmente lindos ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? Eu acho que existem cabelos naturalmente lindos e geralmente são os cabelos virgens, né? Eu conheço gente que tem cabelo bonito sem ter nenhum cuidado especial. Gosta de cuidar dos seus cabelos sozinha ou prefere deixá-los nas mãos de profissionais qualificados? Eu faço tudo no meu cabelo sozinha. Eu só vou no salão uma ou duas vezes por ano quando eu quero fazer um corte curtinho, sabe? É, mas eu que aparo a ponta do meu cabelo em casa, eu que corto a minha franja, eu que pinto... Até porque se eu fosse no salão, eu sempre corto a minha franja e repalência, porque o meu cabelo cresce rápido demais. Eu não tenho paciência de ficar no salão esperando pra ser atendida a horas, sabe? Eu já fico estressada. Só de pensar eu já fico cansada. Já teve alguma decepção ou se arrependeu já de algo que fez ou fizeram em seus cabelos? Conte. Já. Eu já fiz muita besteira no meu cabelo, eu não sei nem como eu tenho cabelo ainda. Eu tinha balaiagem no cabelo. Essas besteiras que eu fazia, eu era bem nova, tipo, tinha uns 13 anos. Eu tinha balaiagem no cabelo, meu cabelo era mais liso do que é agora e a balaiagem deixava o meu cabelo bem bonito, sabe? Ficava aquele... aquilo certinho, assim, parecia que eu tava de arco. Pensava até que era natural mesmo. E depois dessa balaiagem, eu resolvi ficar ruiva. Ruiva não, eu resolvi pintar meu cabelo de vermelho fogo, né? Porque quando diz ruiva, é ruiva natural. Eu pintei meu cabelo colorido, ele ficou vermelho fogo. No dia que pintou, ele ficou lindo. Ficou igual o da Roberta do Rebelde, foi até na época da novela, ficaram me zoando. Mas eu não era fã de rebelde. Aí, com o tempo, foi desbotando, né? E ficou com cor de água de salsicha, horrível. Aí, até sempre que ficar pintando o cabelo, eu falei, eu vou tirar essa bagaça do meu cabelo. Fui tirar, né? Falei, vou voltar a ser loira. Eu fui no salão. O cabeleireiro descoloriu meu cabelo duas vezes no mesmo dia pra ficar loiro. Ou seja, ele arrasou com o meu cabelo. Quando eu saí do salão, meu cabelo dava elástico. Eu esticava ele assim, ele arrebentava. Eu falei, uêêêpa! Quando eu cheguei na minha casa, a minha mãe quase me matou. Ela quase me estrangulou. Ela, que merda foi essa que você fez no cabelo? É, pior que foi ela que me levou ao salão, né? Tudo bem. Foi um longo processo até o meu cabelo voltar ao normal. Eu deixei ele crescer. Ficou aquela coisa metade preta, metade loura. Feia pra caramba. Meu cabelo ficou de um jeito que eu nunca tinha visto. Eu tinha que ter cuidado com o meu cabelo que eu nunca tive. Eu não sou muito assim, de ficar cuidando do cabelo. Eu sou preguiçosa. Eu tinha que passar creme no cabelo, depois que eu lavava pra... Ele não ficar tão quebrado, não aparecer tão os fios quebrados. Eu tive que fazer progressiva pra amaciar o meu cabelo. Eu não sei pra que tá progressiva, né? Na época me falavam que era pra amaciar. Até que ele voltou ao normal. Eu deixei a tinta crescer até aqui. Depois eu pintei de castanho escuro pra deixar ele ficar da cor natural. Aí eu não sossego meu bumbum, resolvi pintar de preto. Mas eu pinto de preto até hoje e não deu nenhuma besteira, sabe? Eu gosto porque preto dá a impressão até de que o fio do cabelo é mais brilhoso, né? Outra besteira que eu fiz no meu cabelo foi quando eu estava cortando a minha franja. Eu estava distraída no telefone e eu queria fazer franjinha. O que que eu fiz? Eu cortei meu cabelo e ele ficou aqui, ó. Uepa! Não cortem a franja quando estiverem no telefone. Ele ficou aqui, ficou ridículo. Parecendo uma franja que a Sabrina curtou, uma época. Quando eu olhei no espelho, eu comecei a chorar. Aí eu olhei de novo, eu comecei a rir porque eu estava ridículo. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Aí eu tive que prender o meu cabelo pra trás um tempão. Botar minha testa de fora, né? Já descobriu algum truque, técnico ou produto que deixa o seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? De produto, eu uso sempre o shampoo e o condicionador da Pantene, que é o Brilho Extremo. Eu uso esse shampoo e o condicionador há muitos anos. Já virou até minha marca registrada. Porque quando eu chego, fica um cheiro de Pantene... Passa o Pantene, né? Lavou o cabelo com Pantene, né? Que tá um cheiro muito forte. Mas eu nem sinto mais o cheiro, já acostumei. E eu uso sempre o protetor térmico antes de fazer Babyliss, que é também da Pantene. Eu vou botar a foto deles lá no blog pra vocês verem. Outra coisa que eu faço é... Eu só uso Pantene de madeira. Eu acho que ele é essencial. Cabelo inspirador. Sente uma ou mais famosas que você se identifique em relação aos cabelos. Cabelo que eu acho lindo, assim, a cor é o da Marina Rui Barbosa. Eu morro de vontade de pintar meu cabelo daquela cor. Mas eu tenho muito medo de fazer besteira. Eu sou traumatizada. Outra pessoa que eu gosto do cabelo é a Gisele Bündchen, mas não pela cor, mas pela textura do cabelo que ela usa. Que é aquele ondulado, tipo de praia, sabe? Eu acho bem bonito. Eu não gosto de cabelo escorrido. Eu já quis até fazer permanente no cabelo. A minha mãe nunca deixou. A gente nunca tá satisfeito com o que tem, né? Alfredo, por favor, querido. Querido, tá demais, hein? Tá impossível. Você está impossível. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Se vocês tiverem alguma sugestão, é só deixar nos comentários abaixo. Não esqueçam de clicar em gostei se você gostou do meu vídeo. E de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.